Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAI Core i5, só deixa eu conferir aqui, 14 polegadas completo com SSD, claro, da Intel, câmera, HDMI, Bluetooth, USB 3.0, a máquina é completinho, eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, então vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então vamos lá para o vídeo. Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é o Intel Core i5-3210M, terceira geração, 2.5, Turbo Boss, 4GB de memória, DDR3, sistema 64 bits, ele tem um SSD de 120GB da Intel, mais gravador de DVD. Sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco, tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então veja a cegueira. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD para vocês verem, até acionei antes o cronômetro, o que um SSD é capaz de fazer, que é só uma prévia, lembrando, eu não trabalho mais com HD de disco já há 5 anos, que eu prezo pela satisfação do cliente, nem que tem que gastar um pouco mais comprando um SSD, mas veja isso, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar, é muito prazeroso ter um SSD na máquina, quem tem sabe, e quem tem HD de disco, vê uma coisa dessa, acho que dá um pouco de depressão. Bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, ele é um quadricórnio digital, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediato, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardware da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, e agora vamos dar uma olhadinha, eu vou estar ensinando como que faz para ver bateria, porque agora o Windows 11 só mostra a porcentagem, aí tem que clicar aqui, também só vai mostrar a porcentagem, agora se clicar aqui, ele vai mostrar o tempo restante, mas não é mais só tempo restante, agora arrumaram, tempo restante estimado, então pode ser mais, pode ser menos, depende do uso, e por último, vamos lá, dar uma olhadinha no YouTube, então, começando a propagar, vamos lá ver, próximo, 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 bem rápido, é uma partida, sempre aquela jogada de efeito, graças ao SSD, e agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho, a parte interna, tem algumas marcas de uso, nada que afeta o desempenho, tá, o mouse é o mouse novo, o mouse todinho touch, o teclado está impecável, por isso que eu sempre peço para os clientes, dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho, deixa eu tirar a marca da minha mão aqui, e vamos lá, dar uma olhadinha na parte externa, tem essas marquinhas aí, que eu falo que é de uso, e agora vamos ver o que ele tem, aqui a gente tem gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, VGA, rede e entrada da fonte, está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, se inscreva no canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe o tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações, e claro, vale lembrar, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho, é bem simples, fácil, é só mandar um print, confirma que está inscrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele, só não esquece de mandar o print, se não aí também esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.